Fala galera, seguinte no vídeo de hoje nós vamos ver aqui coisas que nem mesmo assistindo você vai conseguir acreditar que existem Isso mesmo, então vamos que vamos mano, porque é uma coisa mais maluca do que a outra, assiste esse vídeo até o final, beleza? Pra co... Que que é isso? Meu... Galera, é um... Mano, cachorro... Eu não tô vendo isso, não é possível Nossa senhora, agora a moça também tá usando o cara, todo mundo usa o óculos véi, olha isso, meu Deus, até a criancinha tá usando galera, caraca Olha isso aqui véi, é um óculos que tem um limpador de parabrisas, mano, olha esse doguinho, não, sério, para tudo mano Olha esse doguinho aqui, ele fica de boa usando um óculos que tem um limpador de parabrisas nele né, de chuva Isso não faz sentido nenhum Repara no que eles inventaram galera, mano, é um relógio com formigas? What? Credo, misericórdia, tá maluco? Eu nunca usaria um relógio desse na minha vida Primeiro porque ele não mostra horas né, e segundo porque tem formigas ali dentro mano Aonde esse mundo vai parar galera, é um relógio com formigas? Olha só que negócio mais bizarro, as formigas ficam andando lá dentro Credo véi, coitada delas Bom, na verdade eu acho que ninguém usaria esse relógio aqui porque ele não passa de uma invenção que fizeram para o dia primeiro de abril Isso mesmo galera, nossa Ufa! Ainda bem que isso aqui não passou de uma invenção só para o dia primeiro de abril que é o dia da mentira Então isso aqui na verdade não existe, é uma coisa que não existe, fica tranquilo Você não vai encontrar relógios de formigas aí vendendo nas lojas Quer dizer, eu espero que você não encontre né Agora repara nisso que o cara está mostrando galera, sim É isso mesmo, para você que chegou agora aqui no vídeo, mano, isso daqui é um dedo robótico de metal E por que o cara inventou esse dedo? Eu acho que é exatamente para isso que você está pensando O cara desenvolveu esse dedo de metal para poder dar petelecos Olha isso aqui mano, ele vai testar agora Nossa, quebrou um ovo Ah não, vai quebrar um copo e será Mano, o dedo de metal é muito forte, caraca Isso é uma arma véi Não, repara nisso galera, ele tem todo um mecanismo né Que você dá um super, hiper, mega peteleco com a força de um soco Olha só, o cara espatifalhou o ovo inteiro E agora o copo, o copo é duro véi E ele quebrou, meu Deus, vocês viram que ele quebrou o copo em mais de três pedaços E olha que o vidro do copo galera, olha aqui Era um vidro mais grosso mano, ou seja, difícil de quebrar E o cara com peteleco explodiu o copo inteiro Rapaz, olha, está aí uma invenção que eu gostaria de ter mano Mano, o dia inteiro eu ia ficar dando peteleco nas coisas O problema é que eu ia quebrar a minha casa inteira né Mas pessoal, falando em dar petelecos nas coisas Você que está me assistindo aí agora, nesse momento Mano, aproveita agora, dá um peteleco aí no botão do joinha Vamos lá, deixa muito like aqui nesse vídeo E dá um peteleco no botão de se inscrever também Se inscreve no canal aí para você não perder nenhum outro vídeo que eu postar Conte... Que que é isso, misericórdia Que recrido velho Isso é um gato What? O que que está acontecendo com esse gatinho, meu Deus do céu O gato está... Que que é isso, ele mia também? Pera, eu preciso ver de novo esse gato Olha só ele vindo, ele vai vindo Mano, o gato mia Pessoal, isso aqui na verdade não é um gato né Quer dizer, é um robô de um gato Alguém por algum motivo resolveu criar um gato robô Que ele anda pela casa, como vocês puderam ver Ele mia, mano, o gato até mia de verdade Isso aqui, por que que eles fizeram o gato parecendo que é um gato derretido? Eu sinceramente não entendi o motivo pelo qual eles fizeram isso com gato não Falando em gatos, galera Olha isso aqui que inventa... Mano, sério, não dá pra acreditar nas coisas que eu vejo aqui Pessoal, olha isso Ah, mano, não, 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 não Eu não tô vendo isso Os caras inventaram um dispositivo que é como se fosse uma língua E aí o veterinário, né Ou então qualquer pessoa coloca na boca como se fosse a língua dele E faz carinho no gato como se estivesse lambendo o gato Não dá Sério, tem coisas que são demais, né Eu não sei nem o que dizer É, quando a gente acha que não vai piorar Piora, né Eles inventaram um vaso transparente Mano, já pensou que você chega na casa de alguém E o vaso da pessoa é transparente? Só que o problema é que você vai fazer o número 2 no vaso da pessoa Que é um vaso transparente E quando você vai dar descarga O, né, o seu negócio lá, o número 2 Ele fica agarrado e não desce E aí o dono da casa chega no banheiro depois pra usar E aí, como ficou agarrado Ele vai ver o seu número 2 lá Porque é transparente Que cena horrível Eu não sei por que eu falei isso É uma coisa que pode acontecer, né É verdade, porque olha aqui Já que o vaso é transparente Tudo que a gente fizer ali dentro Vai dar pra ver, né Mesmo na hora que for embora Vai dar pra gente, né, ver Se ele ficar agarrado ali, ó A gente vai ficar vendo ele agarrado Eu acho que eu não quero um vaso transparente, não Agora se liga nisso daqui Vamos ver Uai, o que que é uma moça? É uma coberta? Uou, eu achei que era uma coberta O que que é isso? Meu Deus Não, mentira É mentira que eles inventaram uma moto inflável É sério isso? Caraca, genial Olha aqui A menina simplesmente carrega a moto Dentro de uma mochila, pessoal Aí você usa ali um equipamento Pra poder encher ela de ar E sai andando por aí Pra onde você quiser Mano Deve ser genial Essa moto eu queria A gente pode simplesmente carregar essa moto Pra qualquer lugar que a gente quiser Mano A gente pode viajar E colocar ela numa mochila E pronto Palmas Essa merece palmas Realmente eu gostei E bom Aqui é um aparelho, galera Pra quem não gosta de usar o ar-condicionado Gastar aí Gasolina Enfim Você coloca esse dispositivo ali Que ele vira um ventilador Pro seu carro Olha só Você coloca no vidro ali Fecha o vidro E ele Caraca Olha aqui, mano Ele usa até energia solar Pra poder funcionar Ou seja Você não vai gastar nada É só comprar o dispositivo E depois daí É grátis Pra sempre Será que funciona? Eu só sei Que é bem interessante Olha só Mas o problema é E se não fizer sobra? E se tiver chovendo? E se for à noite? É Se for à noite É como ele funciona A base de energia solar Eu acho que se for à noite Vai dar ruim Nem tudo é perfeito Não é verdade? Mais uma invenção Que eu gostaria de ter Com certeza, pessoal São esses tanques de guerra infláveis Pra piscina Mano Olha que Meu Deus Eu poderia ficar o dia inteiro Eu ficaria com certeza O dia inteiro Brincando com esses tanques infláveis E eles jogam água de verdade Olha aqui Mano Genial Eu gostei muito Alguém por favor Me dá um tanque inflável Desse aqui Eu quero Eu quero um pra mim Eu quero dois Na verdade Obrigado Por algum motivo Eles criaram um chinelo de grama É É simplesmente isso Não tem mais o que dizer As pessoas inventaram um chinelo que é de grama Ai, ai Bom Isso aqui é pra aquelas pessoas que gostam da sensação de ficar pisando em grama Sabe Então criaram esse chinelo aí Meu Deus O problema é que Às vezes até os bichos podem confundir esse chinelo com uma grama de verdade Imagina você vai botar o chinelo E tem um bicho escondido ali dentro dessas graminhas aqui Ai, meu Deus do céu Aí, aí vai dar ruim Aí não vai ser muito bom não Que que é isso Mas inventaram E outra coisa que fizeram também foi esse guarda-chuvinha pro cachorro Olha só, pessoal Você prende o guarda-chuva e ele fica na coleira Olha aqui Tem um cabo, né Aqui, ó Da coleira Que o dono tá segurando E aí fica esse mini guarda-chuvinha Protegendo o cachorro da chuva Caraca, muito bom essa ideia O problema é que o cachorrinho Ele até fica protegido da chuva que cai Só que eu aposto que se ele encontrar uma poça d'água Ele vai simplesmente se jogar na poça Então, no final das contas, não vai adiantar muito Porque ele vai ficar molhado do mesmo jeito Mas tá bom São coisas que realmente aí, ó Eu nunca imaginei que fossem existir Alguém aí imaginou que poderia existir um guarda-chuva pra cachorro? O que é que é isso? Essa daqui agora, galera É pra quem gosta de um churrasquinho, mano Inventar uma churrasqueira que você pode colocar na água Olha que louco Isso... Ah, não Agora realmente eu tenho que aplaudir aqui Vou aplaudir até com os pés Porque, mano Olha... Ah, meu Deus Isso aqui sim Isso sim é uma coisa incrível Olha só Você pode ficar de boa ali no mar Comendo seu churrasquinho Ou você pode colocar na sua piscina Mas isso aqui é top Mas seguinte, galera Hoje nós vimos aqui várias invenções Que a gente nem imaginou Nem passou pela nossa mente Que pudesse existir, não é verdade? Se você gostou desse vídeo Então deixa aquele likezão Não se esquece E também se inscreve no meu canal Até o próximo vídeo E tchau